Música As pessoas vinha me perguntar Como é que é a primeira advogada indígena formada no Brasil? As pessoas queriam saber da minha história Não queria saber de Raposa do Sal Aí eu falava, eu dou a minha entrevista Eu conto como é que foi Mas eu só vou fazer isso se você contar também a luta que eu defendo Sofreu por três vezes um atentado aqui O primeiro foi em 2003 Onde quebraram os vidros Segunda vez sequestraram os padres que estavam aqui E a terceira vez queimaram e destruíram Em 2008 nós tivemos resultado positivo 2009 só confirmou Então essa decisão foi importante Para pôr fim a muitas ameaças e violações de direitos humanos Sem terra você não tem educação, não tem saúde, não tem meio ambiente, não tem economia Então acaba que demarcação de terras indígenas é uma questão de direitos humanos também Sempre pensei assim que tem coisas que você pode fazer sem ser advogado E eu queria passar isso para as lideranças Você não precisa depender de mim para fazer a defesa dos seus direitos Você tem que entender quais são os direitos que você tem Daí para você próprio se defender Para mim já é um prêmio ali Ser lembrada por uma agência a nível internacional que reúne vários países Nós aqui do Brasil, indígenas, nós estamos precisando dessa visibilidade A gente sempre fala assim Ou vai ou racha Porque sempre é o lema das comunidades indígenas Ou você luta pelos direitos humanos do seu povo Ou você perde tudo E isso eu carrego para minha vida Então você não pode desistir E isso eu carrego para minha vida E isso eu carrego para minha vida E isso eu carrego para minha vida